Foi realizada na tarde de sexta-feira, 8 de março, a parceria entre Câmara Municipal, Secretaria de Cultura e Fundarte. Na oportunidade, foi aberta a exposição Arte de Mulher, da artista plástica Pietra Verbena, além de uma performance com a bailarina Maria Moema, com a atriz Gil Cavalcante, que homenageou as mulheres do Legislativo. O presidente João Farias, do PRB, falou da parceria Câmara e Cultura e da homenagem feita pela Casa de Leis às mulheres. A gente pode aproveitar essa parceria para fazer da Câmara também um espaço de atividades culturais, principalmente de atividades que possam levar, acima de tudo, conhecimento para a população que frequenta a Câmara Municipal. Então, essa parceria com a Secretaria de Cultura, com a Fundarte, na pessoa do Renato Haddad, nosso secretário, e do Pedro Vôno, presidente da Fundarte, é a garantia de que a Câmara Municipal também, a partir de hoje, se torne um equipamento da Secretaria Municipal de Cultura, trazendo aqui para dentro atividades culturais, exposições que possam fazer com que aquele cidadão e aquela cidadã que venha até a Câmara Municipal, além de poder trazer a sua reivindicação, bater um papo com o seu vereador, possa também agregar para a sua vida um pouco mais de conhecimento e, acima de tudo, poder agregar um pouco mais de cultura na sua vida. Então, estou muito feliz com essa parceria, tenho certeza absoluta que é mais uma das grandes conquistas da Câmara Municipal. E nós estamos com o secretário municipal de Cultura, o Renato Haddad. Renato, essa parceria é muito importante também, até para a cultura, não só para a Câmara, né? Sem dúvida. E não só para a cultura ou para a Câmara, acima de tudo, é um espaço que vai possibilitar que o artista araraquarente se apresente. Isso é que é o melhor de tudo. Quem ganha a população com isso? População, né? A Câmara realmente recebe muitas pessoas e eu acho que ficou um espaço muito bom, porque devido ao número de pessoas que vêm aqui durante o dia, vão passar a ter muito mais conhecimento das obras que os artistas araraquarentes fazem. E esse é o mote do nosso trabalho. A gente quer realmente poder viabilizar para que o artista araraquarente apareça. O presidente da Fundate, Pedro Vono, também falou da parceria e aproveitou para dar dicas de cultura. O objetivo maior dessa parceria foi em valorizar dois segmentos da sociedade, o artista local e principalmente a população. Uma vez que a gente sabe que a população araraquarente participa muito das atividades da Câmara Municipal. É uma iniciativa que eu acho que tanto a Câmara Municipal como a administração pública, com o quadro da Prefeitura, realmente estão de parabéns e eu acho que quem tem a ganhar com isso é a população araraquarente. Agora, ainda hoje, dia 8 de março, também acontece uma outra exposição aqui ao lado, na Casa da Cultura. Isso, hoje nós temos a abertura de uma exposição na Casa da Cultura e toda a programação, inclusive, da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundarte, nesse mês, está voltada para a temática da mulher, em comemoração ao mês da mulher, não só ao Dia Internacional da Mulher, mas ao mês da mulher. Nós temos aí, inclusive, uma programação muito extensa, onde você tem aí, por exemplo, o cinema em série, que acontece todas as segundas-feiras à noite, na Casa da Cultura, onde os filmes que serão exibidos esse mês também têm o tema relacionado com a mulher. O projeto Choro das Águas, que acontece todos os domingos, lá na Praça do Dai, os shows, a gente vai ter a grata revelação, inclusive, de artistas mulheres de Araraquara, que estarão participando. E as funcionárias da Câmara parabenizaram a instituição pela iniciativa. Achei muito bonita, estão de parabéns. Não só o nosso dia, né, todos os dias são nossos dias, mas a Câmara fez uma homenagem muito bonita mesmo. Eu adorei, principalmente que é a minha primeira vez que eu recebo uma homenagem, foi o Dia da Mulher, né, que até então a gente vai, como é nova, ainda vai passando batido, então foi a primeira vez, fiquei muito emocionada, muito lindo. Essa homenagem, assim, foi linda, maravilhosa. Todos os dias é o Dia das Mulheres, né, mas tem uma horinha que você precisa relaxar, o que nós fizemos aqui agora. Muito bom. De uma delicadeza impressionante, acho que a mulher precisa mesmo desse alimento pra alma. Então, de parabéns, parabéns pela iniciativa, de muito bom gosto, realmente muito delicado. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é a menina que vem e que passa, num doce balanço, a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. É a coisa mais linda que vem e que passa.